Salve, salve, Valguedes, canal SuperSport, chegando com o placar da rodada da abertura da Arena SS, Futset e Ging. Duas partidas foram realizadas nessa grande abertura e você confere aqui, olha só na primeira partida que vemos aí. Jogo acirrado, o placar acirrado, o time da espada, o time do cavalo, São Jorge, conseguiu vencer apertado 5x4 a equipe da Arena Marrano. Parabéns aí, equipe do cavalo, o time da espada. E na partida de fundo tivemos a primeira goleada, porque o Atlético de Ging, que passou livre, leva o solto aqui. Total, 6x2 para cima da equipe de Monte Santo. Dois jogos na grande abertura do sábado. Já já eu conto para vocês como é que foi as partidas que aconteceram no domingo. SuperSport Futebol 2022.